Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para responder uma pergunta muito frequente no dia a dia aqui do meu consultório. Que é a seguinte, na cirurgia de vesícula se tira toda a vesícula ou somente as pedras? Isso é uma pergunta frequente e principalmente relacionado à técnica da videolaparoscopia, a técnica minimamente invasiva, aquela dos pequenos furinhos. Pessoal, a gente sempre tira toda a vesícula e as pedras, mesmo com a técnica por vídeo. A gente consegue retirar toda a vesícula por um daqueles buraquinhos, normalmente no caso das cirurgias que eu faço pelo umbigo, e a gente resolve a questão da vesícula. Então pessoal, a resposta é sim, a gente tira toda a vesícula. E lembrem, é melhor fazer a cirurgia por vídeo laparoscopia, porque a recuperação é muito melhor, tem menos dor no pós-operatório, menos risco de infecção, menos tempo no hospital, e um retorno mais rápido às suas atividades diárias. Então pessoal, me mandem uma pergunta, postem aqui suas dúvidas relacionadas à cirurgia de vesícula, não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, para vocês receberem sempre os meus vídeos em primeira mão. Certo? Um grande abraço a todos!